Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Horizon 479 Game Barra Windows 7 2012 E hoje a gente vai desenhar coisas aleatórias no Windows 98 É que o PNWM fez no Windows XP, daí eu queria fazer no Windows 98 E ele disse que ele pode, mas tudo bem Primeiro foi esse daqui, só que eu não mostrei pra vocês não Que é o tema do Windows 7 Aqui agora a gente vai abrir o PNCH, pra coisa real Agora pra começar, vamos fazer Calma Aqui Aqui nós temos o nosso senhor, Wahoo Super Mario E vamos save as Não, antitilades não Antitilades não E agora, segundo passo E agora, segundo passo Aqui nós temos o nosso seu poder E hoje nós temos o nosso poder E agora, vamos lá E agora, vamos lá E agora, vamos lá Se você quiser Obrigado. Esse daqui é a logomarca do Discord. Ah, não. Eu errei aqui. Eu errei, galera. Aqui é a logomarca do Discord. Também... Assim... Se você quer me adicionar no Discord... A minha computa aí na tela, tá? Horizon Underline Lucas... A tag 6216. Terceiro passo. Essa é aquela sensação... É na sola da bota. É na palma da bota. Negócio dançando. Yes! Yes! Ah, tem outro título. Então... Esse. Tá. No. Agora... O quarto e último passo. Essa é a logomarca do MS-DOS, que é um dos piores sistemais operacionais da Microsoft, sendo que você tem que digitar um monte de coisa. Ah, tem gente chamando. Desculpa, mãe. Era minha mãe. Galera... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de... Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar um like. Aqui. Não, não. Não, não. É nacional. É nacional. É nacional. É nacional. e sim e se inscrever no canal galera eu preciso de inscritos a gente nós estamos rumo assim a a quarenta a quarenta a quarenta inscritos de quarenta inscritos é a minha mesa tchau